Hábitos Atômicos é um livro que aborda pequenas ações realizadas consistentemente e pode acabar gerando grandes resultados ao longo do tempo. Mas o que desse livro faz ser uma leitura tão recomendada? Vamos então a alguns pontos principais. Um dos principais conceitos do livro é a melhoria contínua. James Clear explica que se melhorarmos apenas 1% a cada dia ao final de um ano, estaremos 37 vezes melhor do que quando começamos. Parece simples, mas a consistência é a chave. Outro ponto crucial que Clear destaca é a importância de focar no sistema e não apenas nos seus objetivos. Por exemplo, se o objetivo é correr uma maratona, o sistema seria o seu plano de treinamento diário. Concentre-se nos processos e os resultados acabam vindo naturalmente. E Hábitos Atômicos também oferece estratégias práticas para criar e manter bons hábitos, como o uso de lembretes visuais e a técnica do empilhamento de hábitos. Por exemplo, se você já escova os dentes todas as manhãs, pode empilhar o hábito de tomar um copo de água logo em seguida. E o livro é repleto de estudos de casos e exemplos reais de pessoas que transformaram a sua vida com pequenas mudanças. E isso acaba tornando a leitura não só aspiradora, mas também a prática e aplicável ao nosso dia a dia. Para você saber um pouquinho mais dessa leitura, então, desse livro, eu vou estar deixando o link dele aqui embaixo na descrição do vídeo para você poder comprar nele através da Amazon. E aí, receber na sua casa e continuar, então, essa leitura magnífica.